O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem O que está acontecendo é que a prefeitura vai fazer essa mudança do cartão da bilhetagem